Música Dona Dinha, nós estamos aqui em Salgadália, distrito de Conceição do Coité, Bahia. Isso. Eu queria que a Sala se apresentasse e depois eu faço as perguntas. Certo. Quem é a Dona Dinha? Maria de Lourdes Silva Oliveira, professora, conhecida por todos por Prodinha. Tenho 61 anos, sou casada há 45, tenho 6 filhos e 3 adotivos, 9 e tenho 15 netos. E toda a vida gostei e gosto de trabalhar com a cultura. Todo mundo de Salgadália sabe disso. Sempre fiz projetos voltados para a cultura popular. Sou amante de Paulo Freire e acredito como ele, que quem esquece a sua história não tem memória. E a cultura de Salgadália, eu participo de todo, cantiga de roda, bomba meu boi, reisado, as quadrilhas do São João, as comidas típicas, todo tipo. Eu trabalho e gosto. A senhora nasceu onde? Na zona rural ou na zona urbana? Eu nasci na zona rural, nasci na fazenda Corte Grande. E o que o pai e mãe faziam lá? Cultivava milho, feijão, a mandioca. Eram agricultores. A propriedade era deles ou era? Era sim. Era deles. Eles trabalhavam na dele, mas também trabalhavam na roça dos outros. Dos outros, né? Trabalhava como diarista, né? Aham. E era muito bom, a gente cultivava cana, algodão, cinzal, que hoje a cultura mesmo é o cinzal. Mas o foco maior hoje é o cinzal. Mas no meu tempo de criança, era milho, feijão, abóbora, melancia, batata e pim. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 61 e alguns meses. E alguns meses. Legal. Então, Donadinha, a casa que a senhora cresceu, que jeito que era? Quando eu nasci numa casa, era metade taipa e metade palha. Quando eu nasci, era assim, o meu quarto era de palha. A parede do quarto? A parede do quarto era de palha. Feito de palha de licurizeiro. Essa casa era coberta com o quê? Com telha. Com telha? Com telha. Agora a cozinha também era coberta com palha. Com palha. É. Justo a cozinha que tinha o fogo, né? É. Que era mais perigoso de pegar fogo. É, mas não pegava não porque ele sempre colocava a palha verde na parte de... De baixo. De baixo. Mas então tava trocando sempre? Sempre, sempre tava colocando palha verde pra baixo. Que interessante isso. E o fogão, a senhora lembra do fogão? O fogão... De início, minha mãe não tinha fogão. Aham. Não? Não. A gente colocava três pedras no chão e ali fazia o fogão. E quando eu trabalhava no motor, a gente fazia as forquilhas. Fazia as forquilhas, eu botava a panela na forquilha e botava o fogo embaixo. E depois, com o tempo, minha mãe fez um fogão, assim mesmo, de forquilha. Botou quatro forquilhas e botou o barro, pra ele ficar alto, o barro e aí colocava as pedras em cima daquela... daquele... daquela mesinha de barro. De barro. É. Feita só de barro. Feita só de barro e madeira de incó. Incó? Incó. Como que é essa madeira? Eu não conheço. Ah, o incó é uma... é uma madeira, ela é resistente, ela não engrossa muito, mas ela era usada também, servia como pra fazer as casas de taipa. A maioria das casas de taipa, aqueles... era tudo de incó. Não tinha bambu aqui? Não. Nunca teve bambu? Não, não. Só não lembro de ter tido bambu. Não, de bambu não. Tem incó e o cipó. E o cipó que era pra amarrar o incó? É. Não, o cipó também servia... Ah, também servia. É, é, porque o cipó, ele é forte. Pra segurar o barro mesmo. Pra segurar o barro. Olha que interessante. Porque o cipó a gente já encontra na beirada do rio. Porque é mais fresco, mais... É, é. Interessante. E é uma planta forte. Forte. A senhora se lembra que antigamente, no seu tempo de criança, tinha mais mata do que hoje floresta, não? Tinha. Tinha? Tinha. E como? Tinha... Quando minha mãe resolveu se mudar aqui pra rua, como ela chamava... A cidade chamava rua, a vila. É, a rua. Na frente da casa da minha mãe, tinha... Aí eu me recordo que tinha três casas. Três casas. O restante todo era... Era caatinga. Ali tinha licuri, tinha tudo. A gente quebrava lenha pertinho de casa. Aí com o passar do tempo, foram vendendo, os donos foram vendendo e foi se tornando residência, residência, construindo residência, construindo residência. E hoje... Salgadalha. Salgadalha. Mas já era um distrito aqui ou era um povoado assim? Não, era um povoado. Era um povoado. Com poucas casas, bem menos que hoje. Com poucas casas, é. Não tinha calçamento na rua? Não, não tinha nada. Não tinha energia. Não tinha energia. Não tinha energia. Depois chegou a energia, o motor, que ficava até dez horas da noite. Era um gerador que fazia barulho? Um gerador, era. E que fumaçava muito. Fumaçava também. É. Mas não tinha nessa residência. Só era iluminação na rua? Só iluminação na rua. Tá certo. Aí quando dava dez horas, acabava tudo, todo mundo. Aham. Dona Adinha, eu perguntei do fogão, né? Banheiro, como era na roça? Não, não tinha. Não tinha? Não tinha banheiro. Nem pra tomar banho, nem pras necessidades? Não, não. O banheiro, pra tomar banho também, a gente fazia de uma casinha de palha. Fazia a casa de palha e ali... Separado da casa? Separado da casa. Do lado ali, tomava banho, só pra tomar banho. Certo. Pras outras necessidades... Era mato. Era o mato. E usava-se folha pra limpar? É, é verdade. Folha de folha. Folha de mandioca e folha de malva. 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 Ah, tá. Que era mais a veludada, né? É, é, é. Alguns falavam que usava capuco de milho. Capuco. É, é isso mesmo? É, é verdade. E vocês tinham criação, animais, porco, galinha? Tinha. Tinha porco, galinha, só não tinha outro tipo de criação não, porque as outras criações eram pra quem tinha mais... Mais terra. Terra e mais dinheiro. Ah, é? É. Tipo ovelha, cabra, vaca? É, é. Então, por exemplo, leite vocês compravam? Comprava. Comprava ou, às vezes, algum fazendeiro dava. Meu pai trabalhava na diária, meus irmãos mais velhos também, aí quando eles voltavam, voltavam com leite e, às vezes, a carne de carneiro também, que eles matavam lá e davam uma contribuição ou eles compravam, eu não me recordo muito bem. Só sei que a carne e o leite chegavam em casa. Chegavam. E praticamente diário tinha carne e leite? Tinha. E a carne conservava-se em cima do fogão de lenha ou não? É, ia pro sol. Primeiro pro sol. Pro sol, aí quando tava bem, às vezes, minha mãe, ela embrulhava e guardava. E guardava? Guardava, assim, pro resto da semana. Mas guardava onde? Num vaso. Num vaso? Num vaso. De barro? De barro. Que, aliás, eu esqueci de perguntar. Não, de barro era gamela. Gamela de madeira? De madeira. Mas sem tampa? A gamela de madeira. A tampa era tecido. Tecido. É, cobria ali com tecido e ficava tudo arrumadinho. Tinha gamela, tinha o cesto, que o cesto é feito do cipó. Do cipó, eu já vi. Vocês chamam de cesto aqui um objeto redondo, chato, né? Que é tecido com cipó, é isso, né? É. Tem o cesto, tem o caçoar. Caçoar, que é pra o jegue carregar de cada lado. É, exatamente. A gente carregava mandioca, essas outras coisas. Milho, tudo que tinha na roça, era carregado no caçoar. E as panelas, vocês usavam do quê? Barro. Quem fazia? Minha mãe sabia fazer. Minha mãe fazia, mas ela também comprava. Comprava também? Comprava. Comprava. Tinha panela, frigideira, tinha tudo. Tudo era de barro. A senhora se lembra dela queimando as panelas ou não? Como ela fazia? Tem memória disso? Eu me lembro que ela cavou um buraco. Ela cavava um buraco, enterrava as panelas, mas embaixo tinha outro buraco pra colocar, como se fosse um forno. Sei. Pra colocar lenha. Aí tinha outra parte que colocava as panelas e depois cobria e colocava... Cobria de terra? De terra, de barro, tudo era barro. E esse por baixo colocava o fogo daí? O fogo, é. Devia ficar o quê? Um, dois dias queimando lá? Não tenho memória. É, não tenho não, mas era queimado assim, era tudo no chão. Cavava, eles chamavam de forno. Forno. É, fazia o forno pra queimar as panelas. Pra queimar as panelas, sim. Vocês comiam com a mão ou tinha talher? Com a mão. Com a mão? Com a mão, mas tinha colheres. Talher não, colheres. Uma colher era pra mexer a comida? Não, tinha uma colher menor que era pra comer mesmo. Do que era essa colher, lembra? Eu me lembro, eu me lembro que a colher enferrujava. Então era de metal. Era de metal. Devia ser de ferro, né? Era um metal, sim, tipo o flande. Ah, tipo o flande, sei. Flande. Aí pra aquela panela, pra sair aquele ferruge, a gente areava elas com cinza. Areava com cinza? Com cinza, é. Passava cinza ali, botava a colher dentro da cinza e elas ficavam brilhando mesmo, que ia embora todo ferruge. Mas era um objeto feito pela indústria ou era artesanal? Não, era indústria. Era industrializado já, né? É, era sim. Sabão? Não, sabão minha mãe fazia. Do quê? De sebo. De sebo? Mas o que ela botava era? Sebo, soda. Soda, comprava soda na cidade? Comprava soda e botava a soda e o sebo e fazia, colocava numa lata e deixava lá. Quando tivesse frio, tirava da lata, cortava as fatias, vendia e usava, vendia o sabão. Esse sabão era pra roupa, pra higiene pessoal? Pra tudo. Pra tudo? Pra tudo. Eu me recordo que eu já lavei meu cabelo muitas vezes com esse sabão. Aí ela dizia assim, esse aqui pra lavar o cabelo é melhor porque colocou menos soda. Ah, tá. Não ofendia tanto, né? E o do banho também era o que colocava menos soda. Agora pra limpar as panelas mais soda. Pra limpar as panelas e a roupa também era mais soda. Falar nisso, a roupa, quem fazia? De onde vinha? As roupas eu não sei muito bem de onde vinha, mas minha mãe era costureira. A mãe era costureira? Era. As suas roupas eram de pano de saco ou era de tecido de fazenda? Tinha de saco e tinha de chita. Eu me lembro das roupas de chita, que antigamente era tudo chitão. Aí minha mãe fazia as roupas de chita, as calcinhas eram de chita e o sutiã também era feito na mão. O sutiã também era feito na mão? Era. Mas o sutiã não era elástico, nada? Era uma coisa... Não, era tudo tecido. Tudo tecido? Tudo tecido, é. Que interessante, né? Calçado. Calçados, sempre comprava fora, mas o meu pai usava muito calçado de pneu. De pneu? É. Ele mesmo construiu o calçado de pneu dele e dos meus irmãos mais velhos. Mas era como uma sandália baiana feita de pneu? Como uma sandália, é. A gente comprou uma na praça hoje. É, é uma sandália baiana feita de pneu. Meu pai usava desses aí. E quando vinha calçados, sempre que usava calçados, eram sempre doados. Por alguém. Certo. Porque as condições financeiras daquela época eram muito... Precárias. Precárias. É. Muito precárias. Ô dona Dinha, mas assim, eu perguntei do calçado. Mas no dia a dia, no trabalho, por exemplo, vocês usavam calçado dentro de casa ou não? Usava. 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 Sempre usou as sandalinhas mesmo. Sempre tinha uma sandalinha. Sempre tinha uma sandalinha pra usar. E só que pra sair também era a mesma sandália. Era a mesma. Era a mesma. Pra sair, tanto pra usar dentro de casa. Não tinha um sapato de sair, então? Não. Não. Depois que apareceu a conga. E nós ganhamos muitas congas. Ganhavam? É, ganhavam. De lugar que seu pai ia trabalhar? De pessoas que vinham o trem e passavam aí. Ah, é? Porque tinha um trem e passageiro. E como é que chegavam as congas pra vocês? Como é que era isso? Vinha porque sempre tem alguém que fazia caridade, doações. Através da igreja, será que era? Famílias, famílias. Tem umas famílias aí. Que tinha mais poder aquisitivo. Que tinha mais poder. E eles recebiam aí na estação e tudo. E eles doavam. Até o chefe da estação mesmo, que ficava aí, ele recebia e doava. E doava. Que interessante, né? E era muito bom. Eu me lembro de várias congas. Eu me lembro de uma vermelha, de uma azul. Usada. E uma preta. Usada, já. Mas usava e era lindo, maravilhoso. Vocês achavam ótimo, né? É. Legal. Muito bom. Donadinha, e a escola, como é que era? Vocês estudaram ou não? Meus irmãos... Aliás, quantos eram vocês? Meus irmãos... Quantos? Um pouquinho, quase nada. Só 15. 15? Da mesma mãe, do mesmo pai? Da mesma mãe, do mesmo pai. 15. 15. Eu já sou das caçulas. Das caçulas. É, na caçulinha. Depois de mim, aqui é a caçula. Sim. Aí, eles não estudaram, não. Eles estudavam em casa, sempre assim. Nunca tinha tempo de estudar. Mas quem assinava eles? Pai ou mãe? Tinha professora, tinha uma professora. Mas como eles tinham que trabalhar, porque eu sustento 15 filhos em casa, é difícil. Todo mundo trabalhava. Trabalhava pai, mãe, filho, todo. E... Eles não tinham tempo. Mesmo que tivesse a escola, a escola era longe. Aqui tinha duas escolas. Tinham duas, ainda existem elas até hoje. Mas que distância? A Miguel Couto, a Luiz Viana, do corte grande pra aqui, deve dar em média acho que 8, de 8 a 10 quilômetros. Era longe, né? É. Aí trabalhava o dia todo, quando era noite, pra vir estudar. Quem vem só vinha dormir. Queria dormir, né? Só vinha dormir, vinha pra escola dormir. Mas a senhora estudou? Eu estudei e trabalhei. Quando eu me casei, eu tinha feito só a terceira série, com 16 anos. Eu me casei com 16 anos e só tinha feito a terceira série primária. E não sabia quase nada. Aí como meu esposo mais intelectual, de outra família, ele não estudou. Mas a família dele era... ele sempre teve tudo o que quis. Mas aonde que cidade ele era? Daqui mesmo. De Salgadalha mesmo? É, de Salgadalha mesmo. Mas só que a mãe dele só tinha dois filhos. E eles tinham um poder aquisitivo diferente, financeiro. Financeiramente eles eram... eles já criavam ovelha, eles já tinham uma alça bem maior. Tinha cinzal, que a gente não tinha o cinzal, mas ele já tinha o cinzal, essas coisas todas, né? Aí quando nós casamos, ele disse, não, não pode ficar dessa forma. Você tem que estudar, porque tem que evoluir. E não pode ficar dessa forma. Aí eu já estava com 16 anos, eu tinha vergonha de ir para a escola, estudar junto com criança. Ele pagou uma professora particular. Foi um homem muito bom, ele é muito bom da minha vida. Aí eu comecei a estudar. E da minha família, dos 15, eu sou a única que tem o segundo grau, ou seja, o nível superior dos 15. Aí alguém perguntava, você disse, não, eu fico feliz, eu me orgulho disso? Não. Porque meus irmãos sofreram bastante. Bastante e não conseguiram nada. Tem uns que não sabiam nem fazer o próprio nome, só o nome. Sei. A senhora é a única que se alfabetizou, então? A única, a única. Ô, Dona Dinha, mas a senhora começou a dar aula logo depois que se formou ou não? Como é que foi? Não, bem antes. Bem antes já? Ah, é, porque já podia dar, né? É. E qual era a disciplina que a senhora acionava? Não, eu ensinava só crianças. Ensinava crianças? Era criança, era o pré-escolar, alfabetização, alfabetização e a primeira série. Tá certo. Porque aí eu comecei a trabalhar por conta própria. Como assim? Coloquei uma escolinha. Ah, você montou uma escolinha? Montei uma escolinha. Ah, que interessante, olha só. Montei uma escolinha bem baratinha pra dar acesso a todos que eu ficava preocupada, Fico até hoje preocupada quando eu vejo uma criança fora da escola, porque só quem já passou sabe o que é, né? E depois eu fiz o concurso do município, aí fui aprovada no concurso e ficou muito cansativo estar com a escolinha. As duas, né? As duas e não tinha como, aí eu terminei desistindo. De qual? Da escolinha? Da escolinha. Aí fui para a pública. Para a pública. Aí da escola pública, eu estou até hoje. Ainda não me aposentei. A senhora leciona ainda? Ah, mas que legal. Mas a senhora podia ter aposentado já? Já. Já? Já. Mas por que a senhora optou por continuar trabalhando? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto dos meus alunos, sei que eles me dão trabalho, mas é na escola que a gente descobre a verdadeira necessidade de cada criança. Não é? E eu procuro estar assim, sempre no lugar deles. Meu Deus, se fosse no meu tempo, fosse comigo, como seria? Não é? Aí eu procuro e gosto, porque eu gosto também dos trabalhos, da atividade, de artes. Eu gosto do baú de leitura, que a gente trabalha com leitura. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de contar história. E quem conta as histórias? Para os meninos? É. Eu mesmo. Conto história, cada história é uma fantasia diferente. Essa história é baseada na sua vida, no folclore? Não, é história de tudo. Na época do folclore, a gente faz do folclore. Mas histórias mesmo, essas histórias que vêm, os livros infantis, as literaturas que vêm para a escola. As escolas hoje são riquíssimas, tem muito livro literário, só falta mesmo a coragem. Aí eu trabalho essa história com eles, eu trago para casa, leio, aí modifico, conto de um jeito. Gosto de contar histórias que não tem, às vezes, que não tem letras. Como é isso? Tem, a história só com desenho, gravuras. Ah, tá. Aí eu invento a história e conto e os meninos ficam maravilhados. Pronto, deixa eu ver. Quando eu dou o livro, aí eles dizem assim, como é que você contou que não tem nada, não tem letras? Eu digo, mas tem a história, olha a história aí. A história aí. Aí você vai ler agora e vai contar para mim a história. Interessante é que eles fuleiam o livro e depois eles contam a história totalmente diferente daquela que eu contei. Aí eu fico apaixonada. Que legal, muito legal. E aí, então, essa parte da cultura, vamos passar para isso? Porque tem muito assunto, né? Tem, muito assunto. Falar, mas eu gostaria de a gente começar a focar naquilo que é a manifestação daqui. A manifestação popular. Qual que é a mais característica que a senhora acha daqui? É claro que no Nordeste inteiro tem o São João. O São João. O São João é fortíssimo aqui. Aqui é o reisado e o samba de roda. Reisado? Então vamos ficar nessas duas. Samba de roda. Uma não tem nada que ver com a outra, né? Não. Tem e não tem ao mesmo tempo. Porque não existe reisado sem o samba de roda. E o samba de roda existe sem o reisado. Você pode fazer o samba sem o reis. E você só cantar o reis e não fizer o samba fica vazio. Eu não sabia, porque eu achava que o samba de roda estava associado com o candomblé. Não. Não é isso, então? Não. Tem o samba de roda e tem o samba de candomblé. Ah, tá. Porque tem salvador e eles chamam um pelo outro, então. É. A gente... O samba de roda de salvador tem uns lá... Aquele viola de doze, ele canta muito o samba de roda. Só que não o samba popular mesmo, né? Sei. E tem sempre quando a gente faz as músicas, quando eu fazia a caminhada cultural, a gente fazia abertura dizendo... O samba dores, a nossa cultura é bela, não deixe ela morrer, porque o Brasil precisa dela. O samba dores, a nossa cultura é bela, não deixe ela morrer, porque o Brasil precisa dela. Tem outros estroves, aí fazia abertura e juntava todos os sambadores. Como eu lhe disse, que via um sambador de cada região de Salgadalha, apresentava uma turma com sua cultura, mas todos o samba de roda. Mas então, mas no contexto, né? Por exemplo, o Cantigas de Reis era cantado na época de Reis. É, a Cantigas de Reis só canta mais no mês de janeiro. Mês de janeiro. E o samba de roda pode cantar a qualquer época? O samba de roda pode cantar a qualquer época, menos na quaresma. Menos na quaresma, que não se canta nada. Nada. Tá. É. Mas a senhora falou assim que o reis, as festas de reis, os ternos de reis, não existe sem o samba de roda? Não. Mas por quê? Em que momento que o samba de roda entra? Olha, o rezado tem das pastorinhas, que sai cantando na rua, até determinada casa. Isso. Canta ali na casa. Naquela casa, se for visita de Lapinha, canta a música de visita da Lapinha, depois canta o samba, e aí não sai sem cantar um samba, não. Ah, a última coisa é o samba. É o samba. Mas tá incluído assim, por exemplo, é um agradecimento ao dono da casa ou já acabou o agradecimento? Pode ter o agradecimento ou não. A gente sempre canta um sambinha. Aham. Canta o samba, depois que canta o agradecimento. Depois que canta o agradecimento, tá certo. No reisado, é. Tá, entendi. Entendeu? Entendi agora. E se o samba, vamos supor, nós vamos fazer um reis roubado, que tem essa outra parte. Opa, essa aí já é nova pra mim, não conhece, me explica o que é. O reis roubado, ninguém, o dono da casa não sabe. Ah, não sabe. Não. É que nem o batalhão. O batalhão. Aí o reis roubado, quem vai organizar, possa ser que um filho saiba, alguém, nós vamos organizar os comes e bebes e as coisas. E a dona da casa não tá lá. Não tá sabendo. Aí a gente chega de mansinho, na porta, todo mundo calado, aí começa a cantar o reis. Quando termina o rezado, canta a música pra ela abrir a porta, ela abre a porta e a gente entra e já entra com o samba. Ah, e já entra com o samba? Já entra com o samba, porque o rei já cantou do lado de fora. Ah, já cantou fora, entendi. E aí passa a noite todinha com este samba. E aí, precisa ter um presépio dentro da casa que vai receber o reis, não? Não. Não? Não, não precisa. Tá. Foi como eu lhe disse, que tem o rezado da lapinha e tem esse reis roubado. E o roubado é diferente. É diferente, não precisa ter lapinha. É mais profano, né? É. É mais profano. Que legal. É isso. Eu queria pedir pra senhora cantar pelo menos uma cantiga de reis e uma de samba de roda. Que assim, que a senhora achasse que fosse mais característica ou que a senhora... Olha, o reis roubado, a gente chega cantando. Na chegada dessa casa, uma formosa bandeira, uma formosa bandeira. Aí conta a história do nascimento de Jesus todinha no rezado. Mas assim, é uma mesma... A letra é a mesma em todos? A pessoa não improvisa? O mestre, não sei como chama, ele não improvisa? Às vezes... Às vezes sim. Sim. Tem outros ritmos. Tem outros? Tem, tem. E quando a gente termina, pra a dona da casa, que é a última estrofe desse reis, assim... A dona da casa, abre a porta, acenda a luz, abre a porta, acenda a luz, receba o santo reis, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aí ela abre a porta e o povo já entra no samba. Entendi. E o rei de Lapinha, a gente chega cantando dessa forma. Boa noite, meus senhores, minha senhora também. Nós somos as pastorinhas que viemos de Belém. Viva, viva vamos dar. Viva a Lapinha que viemos visitar. Viva, viva, viva vamos dar. Viva o Deus menino que viemos adorar. Aí a visita da Lapinha. Donadinha... E o samba... Desculpa. Não, fale. Não? Continue, porque eu que interrompi. Aí tem essa e depois tem o reis, que a gente canta. Que bonito reis, viemos tirar, que a dona da casa mandou me chamar, mandou me chamar. Que tinha que dar a garrafa de vinho, docinho de araçá, docinho de araçá. E também marmelada e morena bonita, pra gente sambar, pra gente sambar. Ainda tá na parte do reis, a gente canta o reis, canta a visita da Lapinha. E às vezes o dono da casa pede pra gente cantar um reis mais conhecido, que é o reis que Canta no rádio ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é, essa aí você conhece, né? Eu me lembro, sim, de ter escutado já. Mas eu achei linda aquela que a senhora falou do doce de araçá, aquela lá é muito gostosa. Tem continuidade aquela ou não? Não, ela para nisso, a gente repete, aí depois a gente canta, quando para esse sambinho, elas gostam, a gente sempre faz assim, porque é bonito o reis, viemos tirar, que a dona da casa mandou nos chamar, mandou nos chamar, que tinha que dar a garrafa de vinho, docinho de araçá, docinho de araçá, também marmelada e morena bonita, pra gente sambar, pra gente sambar. Segura a saia, mulata, não deixa a saia rasgar, a saia custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Segura a saia, mulata, não deixa a saia rasgar, a saia custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Que bonito, reis, viemos tirar. Aí eu complemento. Que lindo, eu fiquei emocionado até, eu fiquei imaginando a cena disso, o povo cantou. É maravilhoso. Muito lindo. Porque tem a bandeira, o risado. Eu ia perguntar uma coisa, desculpe, a senhora lembra disso, lá da roça, os ternos iam visitar as suas casas, as casas de vocês? Iam. Iam. Então a senhora tem memória disso da infância? Tenho, da infância. E depois aqui na rua continuou também? Continuou. Continuou, aqui tinha os ternos que era disputado. Disputado como? Pra saber quem era o melhor. Ah, era competição entre eles. Melhor rua tal com rua tal. Aí eu sempre saia, tinha uma rua, porque eu achava mais agitado. Mas até hoje, aí tinha assim, era o pessoal dos Cardoso, que dizia assim, a turma do Barracamento com a turma do Coqueiro. A turma do Barracamento era a turma do seu Ezequiel, com Eliseu e o povo de João Gambá. A turma do Coqueiro era o povo de Tinté, com os Maroto e com os Costa. Juntava e fazia um terno pra disputar, pra ver qual era um terno mais bonito. Mas aí, quem decidia isso? Quem decidia, eu não me recordo bem não, mas tinha quem ganhasse. Tinha, tinha quem ganhasse, tinha quem decidia. Tinha quem decidia. E sempre, até porque eu acho que era através da própria comunidade. Ah, o arroz do Coqueiro foi mais animado, foi mais bonito, a roupa que tinha, as vestes. As vestes foram mais bonitas, as meninas estavam mais arrumadas e era assim. Era mais ou menos um consenso. Um consenso entre... Tá certo. Agora, nesses ternos, participavam mulheres adultas, não? Participavam. Em que posição? Mulheres adultas e mocinhas. E mocinhas pra fazer as pastoras. Na rua tinha as pastoras, e as mulheres e as pastoras, não quer dizer que seja sempre como assim. As pastoras podiam ser idosas também. Podia ser? Podia. Aí misturava as novas e as idosas, e saiam na rua o cordão. Mas quantas pessoas tinham que ter um cordão, um terno? Ah, um terno... vinte. Mínimo? Mínimo vinte. Mínimo vinte. Era uma multidão pra entrar nas casas? É. E entrava todo mundo? Entrava. Às vezes fazia o terreiro também, cantava no terreiro. No terreiro. É. E eu me recordo, quando a gente viu um dos ternos pra gente cantar, a gente dizia assim... Somos as pastorinhas que saímos pela rua com prazer e alegria. Festa de reis vamos festejar. Com as pastoras cantando pela rua passear. Olha a lua como vem formosa, olha a lua prateada. Saia na rua cantando desta forma. E hoje tem uma que antigamente a gente cantava assim... Tabaréu e Tabaroa se reunido, olê, olê, festejando o nascimento de Jesus. Aí depois nós paramos, essa letra não tá certa. Não é Tabaréu e Tabaroa. Tabaréu e Tabaroa não festeja. Não? Eu que dizia pra elas. Dizia, menina, vamos mudar. Aí ela, não. Aí quando eu sempre ia apresentar fora, eu levei o terno das pastorinhas pra apresentar em várias comunidades, em feiras de santana, locais. Eu digo, nós vamos mudar, nós vamos botar salgadenses. Aí cantei e deu certo. Salgadenses, reúnido, olê, olê, festejando o nascimento de Jesus. Com esse terno caprichoso e sacudido, olê, olê, caminhamos para a luz. Olê, 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 as camarada. A folia da lapinha é coisa boa. Mas o povo dessa terra abençoada Não nos deixe sair assim à toa Ter o chapéu, rapaziada Bati o pandeiro e cantarei louvor Meu bom Jesus é o dono desta terra E nos adora com muito amor Aí a gente saía cantando essas coisas pelas ruas, nas casas Até chegar o ponto certo Que às vezes eles alugavam clubes E aí faziam, ao invés de fazer samba, faziam um forrozinho, uma festinha já diferente. Ah, e era no dia seis daí? É, no dia seis, era no meio de janeiro. Não necessariamente? Não necessariamente seis Porque às vezes os seis saiam dia de semana Todo mundo trabalhava, não tinha como Tá certo Mas era até janeiro E os instrumentos que tocavam no terno, quais eram? Os instrumentos, sanfona, pandeiro, triângulo e zabumba Não tinha violão, viola, nada, rabeca? Não, depois foi que veio o violão, não, o cavaquinho Cavaquinho? Cavaquinho Não era, rabeca nunca tinha? Não, não Aqui não Tinha o cavaquinho e hoje o violão Tá certo Porque nós temos poucos tocadores de cavaquinho Sim Isso ainda hoje é forte aqui? É Ainda é? É Todo ano a gente sai na rua cantando o rei E tem competição entre os ternos? Não Não mais? Não, não tem mais não E como é que é? O que a senhora acha que mudou em relação a como era antigamente? Olha, eu acredito assim que antigamente A comunidade toda se unia e reunia em pró disso Hoje eu acho que a tecnologia, a mídia, muitas coisas avançadas estão mudando E assim muda também a nossa cultura Nem todos gostam, os jovens já não querem mais aprender Nem todo jovem gosta de sair Pra gente fazer um terno aqui Hoje sai terno já mais idosas do que mocinhas Sim Porque as moças não querem Não querem, tem vergonha É A gente não, não vai sair não, não vai E como que a senhora acha que ficou, por exemplo? Porque ao mesmo tempo que o terno tem a devoção, né? Ele também é uma festa, é um divertimento Hoje ainda guarda a coisa da devoção? Guarda Guarda Principalmente Aqui em Salgadalha Poucas pessoas Têm uma árvore de Natal A maioria das casas tem um presente Nem que seja pequenininho assim Em cima de uma mesa, em cima de um... Mas não tem árvore de Natal Não enfeita mais Com a árvore de Natal e feita com o presépio Porque o presépio É o que é realmente a fé Não é? Pra receber aquele Cristo que realmente nasceu E que a gente espera que continue Nascendo e renascendo dentro de cada um Que bonito Não é? Ô dona Dinha Eu fiquei surpreso Porque na verdade Eu passei pouco São João No Nordeste, né? Eu já tinha passado um lá em Recife, né? Mas eu não percebi Aqui, como é a comunidade menor A cidade menor Eu percebo que existe uma coisa de carnaval Misturado com o São João Assim, por exemplo Agora tem trio elétrico Trio elétrico Isso não existia antes Não, não Como era o São João antes? Não, o São João antes Principalmente a Alvorada Alvorada, explica o que é isso A Alvorada Você não participou da Alvorada não, né? Não, mas já me contaram Eu quero que a senhora conte A Alvorada é assim É... Minha mãe dizia que era a preparação para o São João Ela é sempre no dia 22 Dia 22 Todo, toda a vida Desde criança Que eu acompanho as Alvoradas Antigamente saia Quando não tinha os instrumentos Nós fazíamos umas tábuas Para bater palma Porque as tábuas fazem um som Uma tábuas numa outra, né? Faz Aquele som maravilhoso E... Prato e cuia Os instrumentos eram isso A cuia... A cuia do que? Era natural, assim? A cuia é a cuia de cabaça De cabaça Ah, daquela planta que é o parede da abóbora, né? Sim Aham Era da cabaça Fazia a cuia da cabaça E aí saia batendo a cuia Tinha também o triângulo Uhum E saia de porta em porta Não tinha tanta bebedeira A gente cantava na porta O povo igual risado Parava para receber a gente Ali tinha uns que tinha laranja Outros que tinha pipoca Outros dava um licorzinho Mas coisa... Tudo na simplicidade Realmente pensando Mais nos festejos Do São João Como o João Aquele Percuçou de Jesus Cristo Hum Né? Aí hoje Já é diferente Sei Mas esse alvorada Que horas começava? Duas horas Toda a vida foi duas horas Duas horas Duas horas E que horas acabava? Oito horas da manhã Oito horas da manhã Oito horas da manhã E era bom Porque não tinha muita bebida Não tinha festa A gente aguardava Às vezes se concentrava Em um canto Que fazia uma fogueira Para aquecer do frio Mas esperando as duas horas E aí vamos fazer Na casa de Ken E saia cantando Vamos, vamos Saiu um triozinho Que começava com cinco pessoas E terminava com cem duzentos Nossa E tinha luz Vocês iam com luz E no escuro Como que era? Não A gente saia Nas ruas Não tinha candeeiro Alguém ia com candeeiro Não Tinha o fifó Igual a esses aqui Ah, o fifó Isso é o fifó Isso aqui é o fifó? Aqui é o fifó Esse é o fifó? É Então alguém alumbiava Colocava um gás Aqui tinha um pavio Que ia queimando E ia clareando Ele chamava de lanternas também Lanternas Tinha aquelas lanternas Que tinha da estação Depois chegou Quando chegou a energia Em alguma Em poucas ruas Mas a gente Saia assim mesmo No escuro Cai na lama Aqui Levanta ali Eu tenho muita saudade E hoje Muitas pessoas Que Que cultivavam Que criaram Essa cultura Já não existe mais Então O que que vocês cantavam Nessa Dia 22 De junho Só aquelas músicas antigas Algumas De Luiz Gonzaga Ah, mas daí Era música popular Não tinha nada a ver Com a data Assim Não, a gente cantava Alguma música popular E cantava outras Relativas A data E a música Era Quarto cinco Que repetiam Por várias vezes Entendeu? Todo mundo sabia Com essa mesmo Acordar São João Todo mundo Acordar São João Vamos festejar Hoje o dia é próprio Pra nós farrear Essa aí era Porque principalmente Quando chegava na casa Da pessoa Que a gente cantava Abra a porta Meu senhor Com prazer e alegria Aí batia na porta A pessoa abria a porta Então aí já era o hino Da alvorada Da alvorada Era E a coisa da comida Toda casa dava alguma coisa É isso? Toda casa dava E vocês iam comendo No caminho No caminho Criança, adulto Velho, tudo Cachorro Cachorro Todo mundo Não ficava ninguém Era maravilhoso Que interessante Que hoje Não vamos dizer Que é ruim Mas está descaracterizado Está descaracterizado O excesso De bebida As músicas Já não são mais as mesmas E as danças Também não E a gente já ia Para a alvorada Caracterizado mesmo Com a roupa caipira O que é a roupa caipira Na Bahia? A roupa caipira Na Bahia Porque eu sei Que em São Paulo Como é Mas aqui na Bahia Eu não sei Não, é o mesmo Eu acredito É o chitão É chitão É chitão Para as mulheres Para as mulheres E os homens também Com as camisas de chitão A camisa de chitão Não era quadriculada Não, era chita Chitão É Às vezes a gente fazia Até o par Vamos supor Que você fosse o meu par Com o mesmo tecido Você ia fazer A sua camisa Com a roupa da minha saia Entendi Iguais A calça para o homem Era por abrejo Assim? Na altura das canelas? A calça sempre Era comprida Até embaixo É E o chapéu? De palha De palha Não era de couro Não De couro Só para a época De vaquejada Vaquejada Que já é uma outra coisa Já é uma outra cultura Donadinha Eu estou vendo que a senhora Tem uma grande disposição E conhecimento E vivência da coisa Eu ficaria aqui Horas perguntando E a senhora Conversando com a senhora Para escutar tudo isso Porque eu estou fascinado E eu não sei como a gente faz Porque como que para isso? A gente para Onde a gente para? Cantando a música do Da lapinha Que a gente dá adeus O dano da casa E tem um Um samba A menina me disse assim Minha mãe e a senhora Veio embora E o rapaz cantou Quase todos os sambas Que a senhora canta Parecia que era uma homenagem Para a senhora Digo, poxa E eu não fiquei, né? Porque Cada Veja assim A mulinha Ela é da comunidade de jiboia Aí tem a música da mulinha Tem a música de tudo E tem uma música Que a gente sempre cantava Tem um rapaz Que ele dizia assim Eu vou cantar uma música Que hoje eu estou apaixonada Digo, cante Qual é a sua? Ele disse O meu samba é assim Ô mulher Tu vem morar mais eu Tu vem morar mais eu Teu pai, tua mãe, te ama Mas não ama como eu Mulher Tu vem morar mais eu E aí a gente Fazia o sambinho À noite Toda hora Fazia o samba Pega o ritmo do samba E pegava o ritmo E a gente Sambava, né? E tinha outro Que dizia assim Olha Nós vamos cantar essa aqui Vamos fazer homenagem Aqueles que não tem casa Pra dizer Que tudo Tem um início E tem um fim E se a coisa tá ruim A gente volta Pra letra A E a gente Começa tudo de novo E eles cantava assim Oi, ai, ai, ai Minha casa caiu Oi, ai, ai Onde é que eu vou morar Oi, ai, ai Na asa da borboleta Oi, ai, ai Onde mora a letra E a gente Cantava o samba E são muitos sambas E cada letra Dava uma rima Dava uma rima Isso era improvisado? Não Já tinha mais ou menos É uma cultura A gente ensaiava Entendeu? E do reisado A gente Quando ia sair A gente cantava Dessa forma Adeus Dono da casa Adeus Até Paruano As pastorinhas Se arretiram Chorando As pastorinhas Se arretiram Chorando Adeus Dono da casa Adeus Até Paruano As pastorinhas Se arretiram Chorando As pastorinhas Se arretiram Chorando Aí a gente ia Seguindo frente Pra outra casa Ou pra casa Dormir Dona Dinha A gente Percebe Hoje em dia Com as pessoas Saindo da roça E vindo pra cidade E Perde um pouco Esse contato Com esse Por exemplo Construir uma casa As plantas Medicinais O próprio Cultivo Da terra A gente A gente Está esquecendo Isso E a senhora Está na educação Está na escola É lógico Eu acho que a senhora Fez isso com seus filhos A senhora Não tendo Seus irmãos Não tiveram Uma educação Formal E a senhora Quis dar uma educação Para os seus filhos Mas e essa outra parte Que é a parte De conhecimento Que o homem da roça Tem E que o homem da cidade Está esquecendo Como que a senhora Resolve E essa questão Você não entendeu Minha colocação Entendi na família Na escola Não Na vida mesmo Na vida Na vida Porque assim O conhecimento Que a senhora tem Por exemplo Só uma vivência É que propicia Não dá pra aprender Num livro O que a senhora viveu E é isso Que eu gosto De passar nos vídeos É lembrar Que a gente Tem um outro jeito De aprender E sobreviver na vida Que não é só na escola Desculpa falar Mas Não Pode falar Não estou desvalorizando A educação Mas eu acho Que a gente tem Que botar na educação Assim Como que planta uma horta Como que faz um bolo De fubá Como que constrói Um fogão de lenha Como que constrói Uma casa de pindoba Entendeu O que eu estou falando Entendi A senhora Já se colocou Essa questão Já A gente sempre está Fazendo esse tipo De trabalho Inclusive na escola Que eu trabalho Tem horta Sim E as crianças Tem que pôr a mão As crianças Faz a horta E tem um jardim Aí eu gosto Assim Eu digo Tem umas professoras Que não gostam Digo Eu vou dividir Esse jardim Lado um E lado dois Eu quero ver Qual é a criança Que vai cuidar Do jardim Melhor do que o outro Já para estimular É O jardim tem que ser cuidado E a horta Também assim Esse lado é um Esse lado é dois Vamos ver as hortas E eles cultivam a horta Inclusive A diretora me disse Menina Eu tenho muito coentro Como não tem os meninos A gente vai Vender Para depois Comprar material Para eles mesmo E comprar E tem o coentro Tem alface Tem muitas coisas E a maioria Dos nossos alunos São todos da zona rural Sim São da zona rural E eles sabem o cultivo Eles conhecem Eles conhecem E aí é bom Que os da zona urbana Aqui também Convivem com eles E acabam aprendendo Acabam, é É Todo mundo aqui Trabalha A agricultura aqui E ainda não morreu Sim Ela está bem viva aqui Está bem viva Trabalham Trabalham Muitos trabalham Meus filhos Mesmo trabalham Seus filhos trabalham? Eles conhecem Tudo da agricultura Não, mas pera Eles pegam uma enxada E vão plantar? Plantam Parabéns Plantam Hoje o pai tem cinzal Eles cuidam do cinzal Mas eles plantam milho Eles plantam palma Eles plantam capim E eles plantam a mandioca E plantam tudo E eu tenho um filho Que ele se informou Em agrotécnico É técnico Entendeu? Técnico agrícola E ele Sempre está aí No meio da gente Cultivando E dizendo E planta Todo mundo tem um quintal Que é cheio De planta medicinal Lágua e tudo Legal Aí eu tenho um filho Que ele gosta de cozinha E ele faz a comida dele Da maneira Eu sei se Eu vou comprar Esse aipim Que esse aipim é ruim A gente não sabe De onde vem Não presta Então ele planta O aipim dele Porque eu na rua Ele disse que é ruim Então isso é bom A gente está ensinando E mostrando O que a gente faz E que não pode acabar Esse cultivo Essa agricultura Porque Se todo mundo sair da alça Vai comprar o que? Vai comer o que? Vai viver como? Aí meu neto diz assim Vem de outro lugar Vem de outro lugar Como se a pessoa é igual a você E não quer plantar? Como é que vem? Vai acabar E nós vamos comer o que? Ele disse É pai Então vamos plantar Nossa batata Dona Dinha Obrigado Eu acho que a gente Pode encerrar assim Ficou muito legal Agradeço imenso A sua simpatia E disposição De compartilhar O que a senhora sabe Obrigado Eu é que agradeço Pela oportunidade Que você está me dando De falar um pouquinho Da nossa cultura E espero Que possamos Dar continuidade A essa Não a entrevista Ou mais As apresentações O intercâmbio Ótimo Para devalorização Da nossa cultura Legal A nossa cultura é bela E não pode morrer Legal Obrigado 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 Obrigado